A direita do cartaz, tecnologia assistiva, com interpretação em libras. Apresentação, Sônia Hoffmann e Eduardo Paes. Convidada, Rita Besh. À esquerda do cartaz, nove imagens representando diferentes recursos de tecnologia assistiva. Abaixo, página, projeto acessibilidades Jerônimo Mendonça. Apoio, Ediluz, Livros Espíritas. Olá, estamos aqui novamente para mais um encontro com o projeto Acessibilidades Jerônimo Mendonça. Apoio, Ediluz, para conversar com todos vocês, internautas, compartilhar com vocês informações bastante importantes, para que nós possamos trabalhar na perspectiva inclusiva, observando todas as possibilidades e estratégias, todos os caminhos que nos conduzem às inclusões, através das acessibilidades. Meu nome é Sônia Hoffmann, eu sou de pele clara, cabelos curtos, estou usando uma camiseta branca, escrito Ser Espírita é Ser Inclusivo e uso óculos. Eu sou o Eduardo Fernandes Paes, um homem de pele clara, cabelos escuros, rosto arredondado, uso óculos escuros e também estou com uma camisa, os mesmos dizeres da Sônia, só que confundo o peito. E, verdade, eu e Sônia não chegamos nem de perto nem de longe. E eu me chamo Reita Berge, eu também tenho a pele clara, os cabelos lisos, uso óculos, estou com uma luz azul, e tenho essa alegria de estar aqui com vocês, Sônia, Eduardo e Erika, para a gente conversar sobre esse tema tão importante, que é a inclusão, e para a inclusão, a acessibilidade, esse festejar a diferença, festejar o encontro entre as pessoas, dar oportunidade a todas as pessoas de estar, de se expressar, de crescer juntas. Então, o que a gente faz para isso? Como a gente faz isso? Isso pode ser tão natural, pode ser tão espontâneo, basta a gente querer e ser criativa, pensando nas soluções das barreiras que às vezes impedem um ou outro de estar e de participar, porque também não basta estar juntos. Então, acho que pensar em acessibilidade, pensar em recursos, pensar é um desafio grande, mas tão necessário. A gente às vezes naturaliza essa questão que um pode, o outro não pode, um é capaz, o outro não é capaz. A gente pode e deve estar todo mundo junto, valorizando todas as formas de participação, de expressão, de comunhão, de encontro. Isso vale para a escola, para o trabalho, para a vida em família, para a sociedade, para os lugares públicos, para a mobilidade urbana. Então, eu acho que a gente tem... Todos os ambientes. Todos os ambientes. Inclusive o ambiente virtual. Aqui a gente está com a Érica dando acessibilidade. A gente começa com a audiodescrição, para que as pessoas compreendam esse ambiente que a gente está aqui, tentando compartilhar junto. Então, é uma alegria. Agradeço o convite, a Sônia e o Eduardo. E vamos bater um papo agora. Eu quero saber o que vocês gostariam de saber. E vamos continuar a nossa conversa. Essa é a nossa convidada, a Rita Berch, que é fisioterapeuta e diretora da empresa Assistiva Tecnologia e Educação, que fica em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E, como a Rita falou, queremos também agradecer a nossa intérprete de Libras de hoje, a Érica Clark. Nada a ver com o Clark Kent, o super-homem, não é, Érica? Nada a ver. Mas vamos falar sobre tecnologia assistiva. Você sabe o que é tecnologia assistiva? A nossa convidada vai explicar para a gente tudo direitinho, todos os detalhes dessa maravilhosa tecnologia que, em geral, visa promover uma maior liberdade, autonomia, uma melhor qualidade de vida para a pessoa com deficiência, ou com mobilidade reduzida no que tange à inclusão social. Vamos começar o nosso palco. Vamos lá, vamos lá. Então, assim, primeiro, quando a gente pensa em tecnologia, e vem essa palavra, a gente logo imagina computadores, celulares, as tecnologias da informação e comunicação. A tecnologia está em tudo. A tecnologia é aquela aplicação do conhecimento para a resolução de algum problema. Quando algo acontece, eu vou ao estudo da arte, eu vou saber tudo para tentar solucionar esse problema, e se eu não encontro a solução, eu preciso inovar, eu preciso trazer alguma coisa nova, então eu faço um desenvolvimento tecnológico. e está no dia a dia da gente, quando a gente veste um calçado, quando a gente prepara um alimento, quando a gente senta numa cadeira, quando a gente usa um óculos, a tecnologia está por toda parte. Então, ela é essa aplicação da técnica, ou aplicação do conhecimento, um jeito de fazer que resolve situações. pensando nas pessoas com deficiência, com mobilidade reduzida, nos idosos, a gente vai encontrar, e no decorrer da nossa vida, por alguma situação particular, ou emprimentos para a realização de determinadas tarefas, de determinadas funções que a gente necessita ou que a gente deseja realizar. Acordar de manhã e levantar da cama, vestir-se, fazer a higiene, preparar o alimento, conversar com a família, sair de casa, pegar o carro, ir para o trabalho, executar as nossas tarefas do dia a dia, ou da escola, enfim, quantas atividades nós realizamos no dia a dia e nem nos damos conta. Para uma pessoa com deficiência, talvez a primeira parte, que é sair da cama, seja difícil ou impossível, e precisa de ajuda, precisa de um recurso que facilite a transferência, a mobilidade, a cadeira de rodas, ou uma bengala. Então, a gente preparar o próprio alimento, talvez eu não consiga, porque eu tive um acidente de vascula cerebral, eu tenho funcionalidade numa mão, mas não consigo com as duas determinadas coisas, como eu abro a tampa de um vidro, como eu corto a carne, etc. Então, a tecnologia... A tesoura para a canhota, para uma pessoa canhota, para uma pessoa destra, não é? Já é uma tecnologia. Claro, claro. No programa anterior, nós mostramos, inclusive, esse suporte aqui, Rita, dá para ver? Esse suporte... Traz mais pertinho de ti, sobe um pouquinho, sobe perto do teu... Isto, isto, esse suporte. Isso que, muitas vezes, nas instituições espíritas, tem a água magnetizada, e, então, para a paralisia cerebral, é difícil pegar o corpo... Isso já ajuda muito, não é? No momento que coloca aqui dentro, já é. O Eduardo também tem um assinador aqui, não é, Eduardo? É, esse assinador que eu utilizo. Sobe um pouquinho perto do queixo, assim, mais alto. Isto. Bom? Ótimo. É meu grande companheiro para usar uma coisa da Era dos Dinossauros, que é talão de cheque. Não para assinar um documento também. É, também, qualquer lugar que eu tenha que botar assinatura, eu uso essa reguinha aqui. Isso, essa reguinha vai o editar o espaço onde o Eduardo vai fazer a sua assinatura, dentro do papel, dentro do documento, do talão de cheque, etc. Então, são essas questões, assim, do dia a dia. Sim, tecnologia assistiva também pode ser o computador. A Sônia e o Eduardo usam o celular, usam o computador, e tudo aquilo que nós vemos, eles escutam. Então, há transcrição daquilo que é visto em áudio para quem não enxerga. Então, a gente sempre vai pensar nessas... Então, existem hardware, existem software. Quando a gente utiliza o computador, por exemplo, eu preciso adentrar comandos. Então, eu preciso teclar e usar um mouse. se eu tenho deficiência física, como eu vou fazer isso? Eu posso ter um mouse especial com a esfera, com a esfera em cima, onde eu passo a minha mão e vou levando o cursor. Eu posso ter um mouse onde eu utilizo o movimento de cabeça, para onde eu dirijo a minha cabeça. Meu rosto é captado por uma câmera e para lá onde vai o meu movimento de cabeça vai o cursor e eu paro em cima de determinada letra no teclado virtual e faço o clique ou eu pisco para fazer o clique. Eu não preciso nem movimentar a cabeça, se eu for movimentar os olhos, existem recursos que captam o movimento ocular e aí a pessoa consegue, uma pessoa tetraplégica, por exemplo, usar o computador com o movimento ocular, com o movimento e parada ou com o movimento e piscar. E ali no computador ela pode acessar informações, adentrar informações, se comunicar com quem está do outro lado, se comunicar com a pessoa da família que está próxima, o computador pode ser a voz dela. Então, existem hoje uma gama infindável de recursos, desde o que a gente comentou, do mais simples, que é sair da cama, tomar um banho, preparar o alimento até usar a tecnologia da informação e da comunicação com o máximo ou total autonomia. Todas as idades, não é, Rita? Desde a infância até lá o idoso. Isso, então, não tem diagnóstico e não tem idade. Eu vou pensar assim que a tecnologia assistiva é um conceito muito amplo, ele é subdividido em categorias. Quando a gente organiza esse conhecimento, a gente organiza não por deficiência, não é recurso para cego, para surdo, para autista, para paralisado cerebral, para quem tem deficiência física. É recurso para uma pessoa que tem uma dificuldade no desempenho de uma função. Então, por exemplo, é recurso para mobilidade. Quando eu penso em mobilidade, eu posso pensar uma pessoa que tenha uma deficiência física e usa uma cadeira de rodas ou uma bengala, mas eu posso pensar uma pessoa cega que também utiliza uma bengala para orientação e mobilidade. Eu posso pensar num jovem com deficiência intelectual que, através do seu celular e tem o rastreamento e orientação, como tem no táxi, a gente põe ali o Google e o Maps e ele vai dizendo dobra a punta, dobra a esquerda, o GPS. Então, esse jovem pode estar monitorado ou não, mas ele pode ser guiado por esse GPS para chegar nos lugares onde ele quer. Então, a gente vai tentar o máximo de autonomia nas funções pretendidas ou necessárias para cada uma das pessoas. Então, a gente vincula, muitas vezes nos perguntam, Rita, o que tem para autismo? Aí, a pergunta devolve. De quem tu estás falando? Que idade é um homem, é uma mulher, é um menino, é uma menina? Que idade que ele tem? Que dificuldade que ele apresenta? É na comunicação, é na organização, é no acesso às informações, é na compreensão? Então, ali a gente vai pensar os recursos para atender a essas necessidades. A gente não inventa necessidades, a gente caminha com as pessoas. E dentro de um serviço de tecnologia assistiva, dentro de uma equipe que trabalha com tecnologia assistiva, talvez não, certamente, a pessoa mais importante é o protagonista, que a gente chama, é a própria pessoa com deficiência. Porque é ela que... É uma ação totalmente, é uma ação totalmente inclusiva, porque é construída, é uma ação construída em conjunto. Isso. É assim, é ele que vai apresentar o problema, e é ele que vai tomar a decisão que esse deu certo, esse é que resolveu a minha situação. E a gente só caminha junto. primeiro, abre um tempo de escuta para compreender quais são as barreiras à participação. E circula pelo contexto, se vocês estão ali numa instituição que acolhe pessoas, se vocês estão num período de catequese ou num encontro festivo, a gente vai estar no ambiente, perceber as barreiras do ambiente, vai pensar ali todas as atividades que são desenvolvidas, então faz a análise das tarefas que são desenvolvidas. Por que essa pessoa participa ou por que ela está restrita à participação? Então, junto com ela, a gente vai dando dicas. Tecnologia assistiva, às vezes, é difícil de fazer, não precisa nem ter um recurso no meio, sabe? É uma forma de fazer que dá autonomia. Eu lembro, Sônia, que uma amiga Leda, o nome dela, ela é cega, e ela estava comigo no CATE, que é o Comitê de Ajudas Técnicas, um grupo de especialistas em tecnologia assistiva que construiu o conceito brasileiro de tecnologia assistiva para subsidiar as políticas públicas. E, quando a gente estudando, aprofundando o conceito e ampliando o conceito brasileiro, a gente viu também que tecnologia assistiva é jeito de fazer. E ela disse, mas isso é uma sacada muito importante, porque se a gente compartilhar jeito de fazer, a gente ajuda outra pessoa a ser autônoma também. Aí, ela deu o exemplo que ela chega no hotel e ela gosta de água mineral com gás. Ela abre o frigobar e ela sabe distinguir a água com gás e a água sem gás. E não precisa chamar a portaria para vir mostrar para ela qual é a garrafinha da água que tem gás e a que não tem gás. E aí, eu fiquei pensando, quebrando a cabeça, meu Deus, como é que ela sabe? Pega duas garrafas de água que sabe que uma tem gás e a outra não tem. Será que ela abre a tampinha e escuta acho que não dá, acho que não dá, porque senão ela vai, não, se ela quer aquela, senão ela vai abrir a outra. Aí, ela nos deu uma dica, depois nos ensinou, é só apertar a garrafinha. A garrafa com gás fica estufada e parece, é vidro. E a garrafa sem gás, ela é macia. Então, eu consigo distinguir. Ensinar isso para outras pessoas cegas da autonomia, não dá? ensinar jeito de... Fala, Eduardo. Foi muito bom você ter falado isso, porque o nosso trabalho, às vezes, nas instituições espíritas, enfrenta um certo obstáculo, uma certa discriminação, porque, quando eles ouvem falar em inclusão e acessibilidades, eles acham que vão ter que gastar muito dinheiro, tanto na parte arquitetônica, quanto na parte dos grupos de estudo, da evangelização, com aparelhos caros, tecnologia cara, e você está mostrando que não é nada disso. Isso. Eu posso ter um scanner de voz, que é caro, mas eu posso ler o texto para o meu irmão, que está aqui do lado, ler para ele. O que a gente não pode é deixar ele fora. Eu acho que essa é a ideia, de ter a sensibilidade, de perceber, de pedir para o outro, como gostaria que fosse também, para essa pessoa que está junto, que ele nos ensine, porque a gente tem conhecimento de várias dicas para dar, mas a gente tem que juntar o nosso conhecimento com o conhecimento de quem vive a exclusão, de quem vive aquela realidade de estar fora. E ele já faz certas coisas, ele pode ensinar a outras pessoas, então a gente vai compartilhando todas essas questões. É muito legal ter o suporte da alta tecnologia. Agora, também, Eduardo, cada vez mais existe no Brasil, chega aqui e já tem traduzido, ou no mundo todo, recursos gratuitos, aplicativos de celulares gratuitos, softwares gratuitos, que o que está faltando é a gente espalhar esse conhecimento e dar essa possibilidade para as pessoas. Em sentido, você já podia nos mostrar algum desses instrumentos, reamentas que você usa, da tecnologia? Eu vou mostrar aqui para vocês uma coisa que a gente construiu agora, porque com a realidade da COVID, da pandemia, chegaram aos hospitais muitas pessoas com problemas importantes de comunicação em função da disfunção respiratória, ou por fadiga da musculatura respiratória, porque precisavam de oxigênio ou traqueostomia, foram entubados, pós-intubação, a dificuldade de falar, às vezes por alguma lesão, então a gente imaginou já essa situação tão dolorosa do distanciamento das famílias, e da dificuldade de comunicação, dos próprios sintomas, daquilo que está necessitando da pessoa internada com a equipe médica. E uma das áreas da tecnologia assistiva chama-se comunicação alternativa. Então a gente usa recursos, vários recursos de comunicação para além da fala, quando a fala está impedida. E eu mostro aqui para vocês uma prancha de comunicação alternativa que é uma impressa, a gente fez, escolheu símbolos gráficos que representam mensagens, fez a impressão em papel, classificou para chegar nos hospitais. Ele está, eu estou mostrando aqui, Sônia e Eduardo, que essa prancha está dividida em quadrantes, cada quadrante tem uma cor, e eu organizo símbolos por temas. Então eu tenho uma que fala aqui de sintomas, por exemplo, eu tenho náusea, eu tenho dor, ou eu tenho medo, ou eu tenho falta de ar. Então a pessoa que não consegue falar, ela pode apontar para esse símbolo para dizer o que está sentindo. ou ela pode pedir coisas, ela pode pedir alimento, ela pode dizer que está mal sentada, que está desconfortável, que está mal deitada, pode pedir ajuda para chamar, ou dar algum recado para alguém da família. E aqui eu tenho vários símbolos. No verso dessa prancha, eu tenho as letras do alfabeto para serem soletradas. se a palavra que eu quero dizer não está a prancha, ou eu tenho o desenho de um corpo humano, onde eu posso apontar a parte do corpo e dizer se eu tenho dor, e quanto de dor eu tenho. E tem uma escala de cores aqui. onde dói. Onde dói e o quanto dói. Tem uma nota, eu posso dar nota de zero a dez, e aí tem cores que mudam para mostrar essa intensidade. Agora a gente tem, por exemplo, outra barreira. A gente fez essa primeira prancha e depois foi fazer a prova junto com as pessoas. E a gente viu que muitas pessoas no hospital não levam seus óculos, e não estavam conseguindo enxergar os símbolos porque eles estavam muito pequenos. Então, a gente alterou, fez o segundo projeto com os símbolos e a fonte maior. E se a pessoa não consegue levar a mão? Ou se a pessoa não enxerga os símbolos? Aí a gente vai falar, vai fazer o que a gente chama de varredura. O que é varredura? Eu vou apontar para você e você me diz o que você sente. Então, se a pessoa enxerga, eu posso dizer, quer falar de algum sentimento? É dor? É falta de ar? É náusea? É calor? Aí ele faz um sinal com o corpo. Eu vou dizer as mensagens para que essa pessoa possa confirmar com o sinal afirmativo. Não é? Então, vamos escrever. Aí eu posso, soletrando o alfabeto, A, B, C, D, e aí ele vai dizer, D, opa, caiu meu fone. Então, não tem limite. A gente vai criar sempre alternativas para fazer com que aquela pessoa se comunique, seja pelo apontamento direto, seja pelo apontamento auxiliado, seja pela soletração direta, seja pela soletração auxiliada. O importante é que ela comunique. Essa prancha de comunicação foi feita em parceria com a URGS, aqui no Rio Grande do Sul, assistiva e a URGS, e chegou a vários, quase todos os hospitais estão recebendo aqui no Rio Grande do Sul, em Minas Gerais, uma companheira de lá, uma colega fonodióloga, foi até o Conselho de Fonodiologia, o Conselho da Pessoa com Deficiência, Secretaria de Educação, todos os hospitais de Minas, do Espírito Santo, também do Estado do Espírito Santo, vinculados ao mesmo Conselho de Fonodiologia, receberam as pranchas e começou a se espalhar pelo Brasil. E aí a gente pensou, mas a pandemia é uma coisa internacional, não é brasileira, vamos traduzir. Aí procuramos amigos na China, na França, em Portugal, na Espanha, nos Estados Unidos, e traduzimos em várias línguas. E essas pranchas estão no site com acesso da URGS, e qualquer pessoa pode baixar, imprimir, plastificar e levar para ambulâncias, para postos de saúde e para hospitais para serem utilizadas com pessoas com o COVID ou não. E assim... Todas as situações, porque há diversas situações onde a pessoa não consegue se exprimir, seja por um motivo ou por outro, mas ela consegue, de alguma forma, dar a informação daquilo que ela está necessitando, não é? E essas pranchas de comunicação podem ser utilizadas nesse vocalizador, não é? Isso. A senhora está mostrando um vocalizador. Um vocalizador, eu posso colocar as mensagens nos quadrantes e gravar a voz. Então, quando ele toca, ele vai falar. O próprio... toca aqui dentro, não é? Isso. Esse aqui está sem pilha, mas quando toca aqui dentro, então sai a voz. A mensagem que foi gravada. Isso. E esse tipo de equipamento ali, vocês podem fazer numa catequese, né? Seja com crianças ou com adultos, ou numa situação de... com o vocabulário temático do tema, daquilo que vocês estão tratando. A história infantil da evangelização, uma história... Enfim, pode... Alguma criança na evangelização que tenha, por exemplo, problemas de fala, mas que quer dizer, ah, quero ir no banheiro, quero agora... Quero agora... A caneta, o lápis, quero pintar, quero a minha mãe, ou quero... ou quero descansar um pouco. Enfim. Quantas coisas... Também assim, dar opinião, né? Gostei, não gostei, está legal, está engraçado, isso é chato, porque às vezes vem um comportamento inadequado porque eu não estou conseguindo expressar o que eu quero expressar. Agradecer, pedir desculpas, qualquer coisa. Vamos imaginar, a gente entra nesse contexto e vê o funcionamento. O que acontece entre as crianças quando existe esse momento? O que elas conversam entre si? Então, a gente traz esse vocabulário para o recurso de comunicação para aquela criança que tem o impedimento da comunicação possa também se comunicar. Aqui em Porto Alegre, Sônia, a gente... Oi. Não, porque essa parte de comunicação também estava pensando, é claro que o ideal é sempre ter um intérprete tradutor em libras, não é? Uma pessoa que esteja ali. mas, infelizmente, nem todas as casas, nem todos os locais podem contar com a presença de uma pessoa que faça a tradução e a interpretação em libras. Então, muitas vezes, também, a própria criança surda não é necessária que seja uma criança com paralisia cerebral ou alguém com... Não, a criança surda pode tocar nisso aqui e o vocalizador vai informar. então, quando não estiverem olhando para ela, ela toca aqui e o vocalizador, a voz, está dizendo o que está acontecendo, não é? E ela pode estabelecer este contato com as demais pessoas. Não é, talvez, o ideal, mas é algo que já produz um processo interativo bastante interessante, bastante importante, não é? E, muitas vezes, nós podemos pensar que aqui nós também... lembra uma vez nós conversamos, Rita, que nós também poderíamos colocar braile aqui dentro dessa... Não é? Porque a criança que é cega e que tem um problema de fala, mas que ela conheça o braile, ela toca aqui e pronto, não é? Isso. E fica isso. Então, assim, eu acho que a tecnologia assistiva é... A gente pode dizer que é a criatividade para a solução de problemas de desempenho de função das pessoas com deficiência, de qualquer tipo de deficiência, em todos os contextos, para todas as idades. E é esse acompanhamento que a gente vai fazer junto, esse acolhimento. Eu tenho a nossa amiga Mara Sartoreto, que é uma educadora que trabalha conosco, ela sempre diz assim que a gente precisa aprender a prestar atenção, né? Aprender a prestar atenção, ter essa sensibilidade, esse olhar atento. Mais do que ensinar, a gente tem que aprender a escutar, né? E aí a construir junto. A gente pensa assim, ah, a gente quer... É o que Jesus nos dizia, né? Desenvolva olhos de ver e ouvidos de ouvir. E isso é extremamente importante. Lá ele já vinha dizendo e como ele era inclusivo, não é? Olha que mensagem inclusiva que ele estava nos dando naquele momento. Olhos de ver e ouvidos de ouvir. Presta atenção na outra pessoa. Presta atenção. Presta atenção. E aí os caminhos se abrem, não é o que eu quero. Muitas vezes a gente pensa fazer aos outros aquilo que eu gostaria que fizessem a mim. Eu queria dizer assim, faça ao outro aquilo que ele gostaria que fizesse a ele. Também. De fato, é colocá-lo no lugar dele e ajudá-lo a realizar aquilo que faz sentido para ele. E não entregar para ele aquilo que, para mim, é importante, para mim é valor. Claro, talvez era isso que eu gostaria que fizessem para mim, que me considerassem. Aí sim, né? Então, a gente vai considerando. Eu acho que, como tu falaste assim, dentro do ambiente, do contexto de vocês, que traz uma proposta de cristã, acho que esse cara, esse Cristo, esse Jesus, ele nos ensinou muito todas essas coisas. Ele viveu isso e a gente não tem que fazer outra coisa se não viver isso aí também. Ele ocupou o lugar da exclusão, não é? Ele ocupou, esse lugar da exclusão foi ocupado por ele, porque ele, em muitos aspectos, foi excluído, excluído de muitas situações. Ele foi, muitas pessoas marginalizaram a ele e quantas vezes nós estamos marginalizando, não somente a pessoa com uma deficiência, mas a pessoa com uma diferença, visível ou não visível. Quantas vezes nós estamos diferenciando o nosso outro, o próximo, e a nós mesmos, quando nós não mudamos condição de pertencimento. Como é ruim nós irmos a um determinado local e nós não nos sentirmos pertencentes, participantes. isso mesmo. Agora a gente está vivendo... Oi, a gente já está passando do tempo, eu acho que eu esqueci de controlar o nosso tempo aqui, Eduardo. Mas fala aí. Não, é que provavelmente quem está nos assistindo, para encarminharmos para o final, já deve estar muito curioso, interessado em saber mais dessas técnicas, estratégias, tecnologias, aparelhos, instrumentos. A pessoa no site assistiva.com.br pode encontrar isso e entrar em contato? Claro. É www.assistiva.com.br e ali vocês vão encontrar... A gente procura espalhar o que a gente pode, tanto no Facebook quanto na página. na página a gente tem livros, a gente tem textos, a gente tem material que ajuda a compreender e ajuda a organizar ações e serviços nos contextos da educação. Agora tem essa questão da educação inclusiva que é tão, tão, tão importante que a escola é a ferramenta que pode mudar a sociedade se a gente conseguir fazer isso. E a gente precisaria estar lá dentro da escola qualificando a escola pública para todas as crianças. Então, esse trabalho a gente tem feito nesses últimos anos. a assistiva ontem fez dez aninhos. Mas a gente já trabalha muito mais tempo. Parabéns! Então, foi uma caminhada rica, assim, de formação de professores do atendimento especializado. Nós fomos para fora do Brasil, fomos para fazer formação em Angola duas vezes, que foi muito rico também aprender com os irmãos lá angolanos. E o Brasil, que é tão diverso, norte e sul, centro-oeste, sudeste, e a gente teve oportunidade de estar com redes públicas de educação, municipais, estaduais. Então, a política de educação especial, na perspectiva inclusiva, que hoje está em risco, em função de um decreto que está para vigorar, enfim, mas a gente não precisa desistir disso, não é, Sônia? A gente vive por isso, a gente vive pela inclusão. Nós vivemos de desafios, não é, Rita? São os desafios que nos movem, que nos levam em frente e que nos fazem cada vez mais desenvolver criatividades, essa ousadia, e nós não podemos deixar de aproveitar todas as oportunidades para justamente começar a desenvolver e não chegar ao ponto de dizer, não, somente eu é que sei. Todos nós temos um determinado conhecimento, é importante o diálogo, é importante a interação, é importante prestar atenção no outro, é importante nós desenvolvermos em conjunto e se alguém não souber, vamos procurar a resposta em algum lugar e se a resposta não existe, vamos construir essa resposta. Mas, eu acho que também é importante que tu possas falar, agora, nesse finalzinho que nós já estamos encerrando e acredito que muitas pessoas vão ficar interessadas em ter um segundo encontro, mas, porque esse assunto não se esgota e inclusão não se esgota, não há, nós não podemos pensar que uma instituição vai estar pronta, totalmente pronta para receber uma criança, um jovem, um adulto, um idoso, porque são várias, são diversas as situações de deficiência, de diferença, então todos nós estamos sempre construindo, sempre constituindo um momento, uma ação diferenciada, uma abordagem diferenciada que acolha e que dê a essa pessoa o sentimento, compartilhando com ele, o sentimento de pertencimento, de participação, de libertação, de autonomia e de independência, mas nós ficamos sabendo que tu também estás coordenando um determinado setor. então, a ISAC Brasil, ISAC é Associação Internacional para a Comunicação Aumentativa e Alternativa, e nós temos um capítulo brasileiro chamado ISAC Brasil, então é um grupo de pessoas que pensa essa questão da barreira da comunicação, talvez porque ela é a mais potente, quando eu não tenho direito à comunicação, eu não tenho acesso aos outros direitos, e isso exclui as pessoas da participação, mas nós temos muitas formas de expressar, nós que falamos nos expressamos de múltiplas formas, eu estou fazendo gestos, eu estou mudando o meu tom de voz, isso dá significado, então uma expressão, um apontar, um sinal, as pranchas de comunicação, os tablets hoje com pranchas dinâmicas, o acesso ocular para escolher mensagens do computador ou o tablet fala, muitas coisas de comunicação alternativa, no Brasil a comunicação alternativa está há 40 anos e ainda tanta gente desconhece e poderia se beneficiar, então essa associação ISAC Brasil, ela junto com a ISAC Internacional coloca o mês de outubro como o mês de conscientização sobre a comunicação alternativa, e nós estamos fazendo um grande movimento nacional, e publicando cada dia do mês de outubro um pequeno vídeo onde tem o depoimento de pessoas que fazem uso de recursos de comunicação alternativa, de famílias, de terapeutas, de professores, de educadores, de pesquisadores nessa área, e a gente, quem deseja conhecer um pouco mais, pode acessar pelo Facebook da ISAC Brasil, ou também da assistiva que a gente está todo dia compartilhando, então a gente está fazendo um trabalho intenso, porque vale a pena, vale a vida, a comunicação, e o tema da nossa campanha, sabe qual é? É viva a comunicação alternativa, viva a comunicação alternativa, viva e tem duplo sentido, porque é viva de viver, viva a comunicação, e festeja a comunicação, a gente precisa muito puxar, e é bom estar me comunicando com vocês aqui, eu estou feliz, estou festejando também, então, viva a comunicação alternativa. E dar a vida, parabéns, parabéns, viva, festeje e dê a vida, fortaleça, não é? dê, assim, uma oportunidade do outro crescer, do outro se tornar autônomo, a maior autonomia que é possível a ele, isso é um bem, isso é um benefício, isso é um processo, sim, de libertação, isso é um processo de evolução do ser humano, e é isso que nós queremos, nós queremos uma humanidade cada vez mais fraterna, cada vez mais solidária, e como é que nós vamos ser solidários e fraternos, se nós não olharmos para o outro, se nós não verificarmos aquilo que o outro precisa, se nós não tivermos um olhar empático, uma alteridade, se nós não soubermos, de alguma maneira, ousar e acreditar que é possível. Nós, sempre quando colocamos as pessoas com deficiência e com diferença, nós sempre dizemos, são seres de possibilidade, são evolutivos como qualquer um, todos nós somos seres de possibilidades, e é isso que nós precisamos acreditar e confiar, porque é isso realmente, não é? Esta dádiva, este talento, nos foi dado por Deus, então nós temos que fazer jus a este talento que Deus nos oferece. Nós te agradecemos muito, Rita, foi um grande prazer, uma satisfação te reencontrar, sabes que, para mim, tu és uma pessoa muito importante, nós nos formamos juntas na Faculdade de Fisioterapia, mas ao longo do tempo também nós fomos nos encontrando e nós estaremos sempre ao teu dispor para tudo aquilo que você faz. Igualmente. Não é? Igualmente. Eu também agradeço, porque foi uma coisa tão boa, né, Sônia? Parece que a gente está numa sala conversando e como a gente se quer bem, é sempre bom. E assim a gente pode compartilhar esse nosso bate-papo com tantas pessoas. Faltou um bovinho e um chazinho, não é? Chimarrão, chimarrão, faltou chimarrão. Vita, também quero agradecer a gentileza de você ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado. O Brasil precisa de pessoas como você. Aliás, até o mundo precisa de pessoas como você nessa luta, nessa batalha pela inclusão social. e quero dizer aos nossos internautas que, se gostaram, deem um like, inscrevam-se no canal e até o próximo vídeo, se Deus quiser. E viva a comunicação alternativa, né, Sônia? Viva e viva! Tchau! 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 Pagem Projeto Acessibilidades Jerônimo Mendonça Site www.pagem.net Facebook Projeto Acessibilidades Jerônimo Mendonça E-mails Pagem arroba Pagem ponto net Pagem ponto inclusivo arroba gmail ponto com Apoio Edluz Livros Espíritas Música 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 Música